Aplausos Um aplauso Agora vai acontecer uma coisa engraçada Engraçada no mínimo Coisa espetacular Começa Agora finalmente vai poder ver o que é que se passa Falaram isto Sou o primeiro homem na ciência Bem, vamos lá Aplausos 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 Obrigado. Ele tem bem. Ele não vem, mas não entende. Ele tem bem. Ele não vem, mas não entende. Meu bem, com as minhas frases, peço que peças, não voltas a querer. E eu sei que não se ama sozinho. Talvez te vejo. Vocês vão para frente. Eu sei que não se ama. Amém. 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 Não se ama sozinho, não há o peso de bem, possas voltar a aprender. Alá, meu bem, com as minhas peças, peço que regressas, que voltas a querer. E eu sei que não se ama sozinho, talvez de bagadinho, possas voltar a aprender. Não se ama sozinho, não quiser sofrer. Não sei de paixão, não quiser sofrer. Não sei de fazer pra luz do que virá de propósito. Meu coração pode amar Deus todos. Aplausos 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 Chegou a hora do fim, senão de repente chega um bocado de vergonha alheia, não é? Pronto, já chega um bocado de primeiro, demasiado primeiro É melhor fazermos mais uma canção Salve 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 Salve